Fala galera, hoje eu estou aqui depois de muito tempo trazendo para vocês o nono episódio de Em Busca da Vila, bem como vocês podem ver eu atualizei minha casa né, eu mudei muita coisa na vila, como vocês podem ver eu mudei muita coisa minha, criei mais itens como vocês podem ver, me criei mais, e hoje eu estou aqui com um convidado especial que está nessa casa que é o Thiago, se apresenta aí Thiago, bem gente que eu tenho bastante comida, bem, eu estou regravando o nono episódio porque o computador de frente, mas eu tenho HD, então o nono episódio estava gravado eu perdi, bem, esses monte de biscoito de torta foi o Vinicius que fez, quando ele jogava no meu servidor comigo tá, em Busca da Vila, aqui eu tenho alguns livros ó, ele jogava comigo e sempre fazia isso, bem, vou mostrar para vocês que tem a plantação de sempre, temos a casa do Bruno, eu reformei a plantação de cana de açúcar, reformei o galinheiro, reformei o depósito de itens, como vocês podem ver, ó, ficou bem melhor, Thiago não pega as coisas do Bruno, tá sendo muito bem o que que tem dentro, hein, você tá no Criativo, gente, aqui nós temos a casa do Thiago, tem pouquíssima coisa, mas tem algumas coisas, né, gente, como vocês podem ver, eu peguei muita madeira pra ele, ficou maneiro, né, Thiago, sua casa, porém, deixa eu tirar esse som aqui, bem, gente, aqui eu tenho uma colheita de ovelhas e aqui atrás eu tenho o nosso laboratório, bem, gente, aqui eu tenho algumas coisas, ó, de ciência, né, do laboratório, temos alguns vasos, o portal do Meijer, eu não sei quantas coisas são poucas, temos o laboratório, o que que nós temos aqui, ó, aqui nós temos as vacas, onde eu pego o leite, peraí, gente, o início veio a mensagem, tô gravando, se quiser beber leite, tá, Thiago, você bebe, mas põe o, o, o balde de volta, tá, gente, nós ainda temos muita, pouca coisa, né, gente, mas, Thiago, acabei de ter uma ideia, vamos para o Neide, Neide, ó, te dei TP, vamos, cara, para o Neide, eu fui, gente, estão indo lá para o Neide, Entra aí, ó, entrei, eu já tô, né, não sei você, ah, tá de brinde, né, ó, o seu Neide da Leg, doido, né, o seu Neide aí tá dando Leg, cara, dar Leg no Neide é normal, não, caraca, cara, tá dando muito Leg, bem, gente, eu vi aqui no Neide, né, gente, atrás de Quartezo, ô, Thiago, pega Quartezo pra mim, Pega Quartezo pra mim, Quartezo É normal o Neide desde a Leg, né, gente, Agora que o Vinicius, né, a gente quer inventar de entrar, agora eu tô te vendo aí, Bem, vamos lá, aqui, cara, Quartezo, bem, eu vou pegar Quartezo pra reformar o laboratório, Pega com a mão mesmo, Pega com a mão mesmo, Para aí, cara, Tem certeza? Tem certeza? É mesmo, volta lá então e pega a sua picareta Pô, agora, velho, vou falar com ele, Agora você entrou, né, Tornou Neide, Bem, aqui eu vou tentar pegar a Glow Stone, Pois é, um intruso na gravação, gente, O que foi? Só de sacanagem eu vou quebrar o portal, tô de brinco, tá? Não, a gente vai quebrar o portal, Pronto, coloquei ele agora no sobrevivência, Olha, mais quartzo? Bem, gente, pra que que eu quero quartzo? Pra reformar o laboratório E botar ele em... É, não sei o que que ele tá com a minha skin, É, não sei o que que ele tá com a minha skin, Bem, o Vinicius tinha fazido uma casa só, Que eu tinha, Que eu tinha, Então eu tive que restaurar o mapa, então Ele tá bravo, né? Ele tá bravo, né? Que coisa? Tô por aqui andando, Sabe o que que aconteceu comigo? Você tá indo... Você tá indo... Você tá no portal? Eu me perdi do portal Peraí cara, Fica aí enquanto eu pego alguns blocos Achei uns blocos aqui maneirão doido De areia De areia É Tô pegando um, já tem um 20 Não pega, cara Não pega, cara Fica perto do portal Quer dizer, cara Meu computador deu defeito no HD Eu tive que trocar o computador Um computador com um mês Eu tenho defeito no HD, velho Quanto você acha que eu devo pegar de... De areia de almas? Um pack, né? Eu acho que eu devo pegar um pack de areia de almas, né? Já é? Eu peguei também? Ele tá? Ele tá perguntando se você é meu parceiro também Agora tá aí Ó, já peguei a areia de almas Peraí que eu tô pegando uns quartês aqui Ele... Ele sai, mãe Tiago, eu tô lento, não sei porquê. Cara, fica aí que eu vou dar tepê em você. Que daí? Boa, vai, joga o que eu pego, joga o que eu pego. Pega ele. Pera aí, pera aí, me espera aí pra nós voltar juntos. É melhor a gente voltar aqui e o Vinícius fica pegando nossos itens. Pera aí, velho. Se ele tivesse quebrado esse portal, nossa. Cara, você tá mó bugado, você tá andando dentro do piso. Vai atrás do Vinícius, vai atrás do Vinícius. E aí, moleque, eu tenho um PEC. Cara, eu não lembro como é que faz glowstone. Ah, esqueci como é que faz glowstone. Agora eu lembrei. É, mano. Tô parado. Tô parado. Tiago, pega aqui, é doido. Ah, não, 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 deixa. Guarda aqui. Nada não. Nada não, velho. Guarda aqui mesmo. Tô guardando aqui umas coisas, sabe? Não. Não. Não sei disso. Tô fazendo quartos aqui. O cara é doido, senhor Nossa, gente, vou ficar aqui o resto do dia fazendo cortes Só tenho 15 Bem, se der, né, gente, eu vou reformar o... O laboratório Por que, né, gente? Gente, eu quero fazer um laboratório de quartelos O que é que o Vinícius falou? Vitor, eu não vou botar ele em garrafa pra você não Você quer água, eu te dou um copo Bem, que o Vinícius vai gravar a batalha de mobs pro canal dele, né? Meu irmão tá fazendo pirraça, né? Bem, meu irmão tá fazendo pirraça É que o Vinícius, ele foi gravar a batalha de mobs pro canal dele Deixa eu ver, eu vou colher cana-de-açúcar Eu sei, pô É o mesmo jeito que faz quarto Não É o mesmo jeito que faz a mesa de trabalho Tem um jeito lá, dois lá Bem, gente, cada dia nosso servidor tá crescendo mais Ó, sabe o que que eu percebi? Que o... O servidor tá sem... sem mobs Tem bicho Peraí Peraí, esqueci de colocar os bichos Peraí Vamos lá pro Neyver matar uns pigs homens? Tem picareta não, é? É, pô Bora matar uns mobs Eu vou pegar minha armadura de ferro, sabe? Ó, se eu... Meus itens caírem, você não pega, hein? Você guarda meus itens Se eu perder meus itens Você não... não pega Deixa aí e guarda pra mim Nem lembro direito onde é que era a área de spawn Bora lá, vem Matar... vamos nos divertir Matar uns creepers Já avistei dois Já avistei dois Ah, sai daqui, curva Sai daqui, você não vai... Tá Revista É... Tô gravando, o cara quer saber quatro mobs Pra batalhar Ei, meu Deus do céu Caraca, morri doido Sério Não Espera, deixa eu marcar a vila Vê se você acha minha espada, doido Vê se você acha minha espada Que roupa eu? Ai, esqueleto, 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 esqueleto Eu vou morrer de novo Vou matar você com a mão, seu vingu Ah, vou matar você com a flor Ajuda aqui, véi Tô matando zumbi na mão, mano Ajuda aqui Quem é o viado que tá me atirando? Corre Onde que você nasceu? Onde que você nasceu? Onde que você nasceu? Não, cara Tô pulando no Minecraft Alguém tá me matando Morri Esqueleto viado Você morreu de novo Você Não, você que morreu pra aranha Caraca Uai, olha só Olha a burice Eu tô fazendo Uma Uma picareta Pra matar os caras É, mas é, cara Eu matava os mob Com a minha picareta de dima Olha aqui Bem, vamos lá Aranha, aranha, aranha Ah, o ataque Cara, eu quero saber Onde que a minha espada de pedra foi parar Sabe por quê? Porque, tipo O creepy Chegou e me matou E eu tô vendo uma aranha E essa aranha vai morrer agora Na base da espada Caraca, moleque Que experiência Foi aqui que eu morri Minha espada Valeu Show, hein Quer uma banana? Porque a ralei Bem, gente Esse foi o nono episódio De Em Busca da Vila Se vocês gostaram Deixem seu like Se vocês não gostaram Deixem seu gostei E se inscrevam no canal Para não perder o décimo episódio De Em Busca da Vila Fui 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 Fui